É meus amigos, o papai aqui tá jogando e tá gostando muito de jogar o novo jogo, que é nada mais nada menos que o Anime Fighting Simulator X, né? Ele não tentou copiar a logo do Tulinter, ai brincadeira. Bom, mas a gente tá aqui novamente porque o papai tá gostando muito de jogar o jogo e eu tô tentando aprender um pouco mais e melhor sobre os jogos. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu já terminar essa missão aqui que já faz um tempo, agora eu acabei de aprender o soco rápido, né? Que é uma das habilidades, porque o legal desse jogo é que assim, além de você upar, você consegue tirar PVP e consegue mais um monte de coisa, então isso é muito legal. Transformações são habilidades que podem ser aprendidas para aumentar o poder do potencial de combate, caramba! Aumentar sua durabilidade permitirá que você desbloqueie essas transformações poderosas. Ganhe mil de durabilidade e chakra, tá, tudo bem, eu tenho isso pra poder ganhar, mas o que eu tô querendo fazer antes disso, tá certo? Eu andei um pano um pouco, tipo, eu só deixei ele no famoso autoclique, né mano? E de resto aí, tudo certo. Deixa eu reivindicar essas coisas aqui, porque o que eu tô querendo fazer? Eu tô com 11 mil dessas moedas aqui e eu tô querendo girar os personagens, né? Atualizou a loja, na verdade vai atualizar daqui 3 minutos, eu não sei se tipo é bom eu tentar trocar e tal, até porque eu já vejo que há um tempo o Barba Branca tá aqui. Mas o que eu tô querendo fazer é o seguinte, aqui tem uma loja que é um pacote inicial, aonde fala que tem 150% de desconto. Aonde eu vou conseguir 3 mil de xícara, mil iens, esse boost de estatística, impulso de E, impulso da sorte e eu vou conseguir o Majin Buu. Não sei, tava pensando em comprar ele porque é algo que aparentemente, aparenta valer a pena. Então eu já vou comprar ele aqui e vamos ver no que vai vir, porque daí a gente já libera o Majin Buu aqui. Deixa eu dar uma olhada pra ver se vai valer a pena. Tá, eu tô com Yen, então eu já vou gastar os Yen aqui pra poder melhorar essas coisas. Agora eu não tenho mais Yen. O que eu quero ver é no meu invento, aqui no Campeões, e ó, eu já tô com o Majin Buu, tá certo? E ele já me ajuda a fazer bem mais coisas, caramba, ó. Ha, eu e o Majin Buu. Mano, parece muito que é um bigodinho isso daqui, mas na verdade é a boca do meu personagem que tá por trás ali. Então agora eu posso, tipo, upar o resto das coisas, né, tipo durabilidade e tal. E ó, o Majin Buu, ah, ele tá upando pra mim, ó. Ele upa durabilidade e upa chácara pra mim. Cara, isso é muito legal, muito legal mesmo. E ó, eu posso upar... Nossa, eu não upei força. Upei tudo e não upei força. Meu Deus do céu. Eu já ganhei também a bicicletinha, que eu posso acabar me locomovendo pros locais. E eu acho que tem um local pra cá, aonde eu acabo upando durabilidade bem mais rápido. Então eu vou ter que acabar indo pra esses lugares. Tem um mapa que eu posso usar pra poder me auxiliar, né. Ele fica ali, ó, navio pirata. É nessa direção que eu preciso ir. Então deixa eu já vir pra cá, que ali tem um lugarzinho que eu upo durabilidade bem mais fácil, né. Até porque a gente ficar perdendo tempo não é uma coisa legal. Então eu já vou destransformar aqui. Eu ainda, inclusive, tenho que ir pras próximas ilhas, né. Mas ó, olha o tanto de durabilidade que a gente já ganha. Nossa, eu já tô ganhando 17 de durabilidade. Meu Deus do céu, eu não imaginava que seria tanto. Tá, agora sim. Quero ver qual que vai ser dessa transformação. E cara, o Majin Buu tá ajudando demais. O quarto portal permite que seu usuário aumente a durabilidade, a velocidade, acessando certos... Tá, enquanto estiver em combate com o inimigo, é importante não apenas casar dano, mas escapar dos ataques que se aproximam. Meu Deus. É, aprend... Ah tá, eu tenho que ganhar speed agora. Ô, cara, toda vez ele pede pra mim fazer alguma coisa. Mas tá, agora eu tenho os socos rápidos, que é esse ataque aqui, ó. Ah, que é tipo o ataque do Luffy, mano. Que doideira. Ih, eu tenho o quarto portal. Que é isso daqui. O que faz? Eu não sei, mas faz alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus poderes. Especiais, será que é em especiais? Acho que não, deve ser realmente em poderes, tá. É, quarto portal. Ao abrir o portão da dor... Nossa, é o portão do Rock Lee. O usuário pode aumentar sua velocidade geral e chance de acerto crítico. O dano baseado em força e HP máximo também são aumentados em 25%. Ou seja, mano, eu fico a pesão por um tempo, né. Provavelmente esse portão aqui não é infinito, mas ó, já me deixa, tipo, bem mais rápido. Não adianta eu ficar querendo usar a bicicletinha, porque, tipo, eu não vou conseguir aumentar a minha velocidade. E já que a loja atualizou, deixa eu dar uma olhada ali pra ver se vale a pena. Vou tentar dar uma girada. Se só... Ó, agora veio o Madara, mano. A gente pode dar uma testada ali, mano. O Madara é bem mais de cria. E eu tô vendo de poder, tipo, comprar alguma coisa com Robux, né, mano. Eu tenho até algumas coisas aqui pra poder usar, tipo, impulso de Yen, impulso das coisas. Eu não vou utilizar por enquanto, né, porque... Vocês estão ligados, né, a gente pode melhorar as coisas aí ainda. Ó, se eu clicar muda alguma coisa? Não, é, speed eu realmente só tenho que correr. Não tem muito que eu posso fazer. Tem algumas coisas aqui que eu tenho que pensar o que vale mais a pena, né. Tipo, eu não tenho muito Robux pra poder ficar comprando tudo. Tem aqui o Fruit Tracker. Tem reduzir resfriamento, onde reduz 25% do poder. É... Montagem do dragão, que desbloqueia a montagem do dragão. E aumenta a chance de conseguir... Tá. Aí a gente tem os 100 slots de campeões, 3 campeões abertos, viagem rápida, cura do chakra, sorte, clica automático, VIP e poder oculto. É... Eu queria saber o que esse VIP aqui faz. Provavelmente ele deve dar alguma ajudada em algum... Em algum... Em alguma coisa muito específica, né, mano. Bom, é o que eu penso, né. Então... Será que eu pego? Hum... A dúvida que está no ar... Mano, eu não vou fazer isso por enquanto. Vou tentar seguir aqui do jeito que tá seguindo. Eu já comprei aqui o pacote inicial já. E ó... Aqui já tá falando que eu comprei, né. Será que daqui, tipo, 10 horas vem outro pacote inicial? Tipo, aqui... Isso daqui eu comprei e tô pagando o maior golpe. Porque eu acho que o negócio, tipo, é mais barato. E... Toda hora atualiza. Rapaz do céu. Se tem uma coisa que o meu cabrinha fez nesses últimos minutos foi é correr. Então, pelo menos agora eu já posso vir completar a missão. E... Já consegui, ó. Você aprendeu o guepo? Sua... Nossa, mentira que eu vou... Porque eu aprendi o guepo. Permite que o usuário inicie... Nossa. Isso aqui vai me ajudar muito. Sua próxima tarefa é ganhar 10 mil de habilidade da espada. Mas, pô... Nossa. Agora eu tenho guepo. Caramba. Deixa eu ver quantos pulos eu tenho. Ah. A cada, tipo... Eu consigo dar um guepo a cada 5 desse negocinho aqui, né. É... Tipo, seria a minha estamina. Então eu consigo dar 8 pulos, né. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso mesmo. Eu consigo dar 8 pulos. Aí eu caio e já consigo fazer outra coisa. É... E agora ele pediu pra eu upar a espada, mano. Aí é tristeza demais, hein. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Eu vou ver se eu encontro algum lugar que upa a espada. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que upa a espada. Ah... Câmera da gravidade... Pera. Será que aqui não tem nenhum lugar que upa a espada? Nossa. Aí é tristeza. Eu acho que, tipo, os lugares que upam a espada pode ser que estejam em outro... Em outras ilhas, né. Eu ainda não fui pras outras ilhas. Provavelmente deve ter em alguma outra ilha aqui. Pera. Isso aqui é pra quê? Ah. Aquilo ali é... NPC pra gente poder derrotar. Mas eu não tô achando aqui onde a gente upa a espada. Será que a gente upa, tipo, no... No tronco? Bom. Não sei. Deixa eu... Deixa eu testar aqui. Tem alguém upando o Tiago. Ele subiu na árvore. Ah, eu acho que aqui a gente vai, tipo, só ganhando as espadas mesmo. Tipo, não tem um lugar mais... Um lugar melhor. Eu acho que é só isso mesmo. A gente ganha a espada e vai evoluindo. E, cara, o engraçado é que o Madimbo ali, ele tá toda hora pegando mais 2 de durabilidade e mais 2 de tchaca pra mim. Só vai. E agora é muito provável que eu, tipo, ganhe outra espada, né. E habilidades de espada só podem ser usadas quando uma arma estiver equipada. Então tá. Quando eu equipar a espada, eu vou conseguir usar a habilidade. Agora vamos aprender... Tá, eu acho que tudo, tipo, que eu falar com esse carinha aqui, eu vou ir evoluindo. Tipo assim, ah, eu peguei, eu vou ganhar uma habilidade. Ah, eu peguei e vou fazer isso. Ó, e o que que seria isso aqui? Eu, Onigiri. Não, pera. Que... Que... Que poder é esse? Deixa eu só ver aqui no meu inventário. Onde tá as espadas aqui. Não, pera. Eu ganhei só a habilidade. Deixa eu ver aqui em poderes. Ah, espada. Tá. Que tecla seria isso daqui? Eu não sei. Eu vou tentar, tipo, colocar aqui no I. Dá pra gente colocar em outra coisa? N. Pronto, vamos ver N. Tá. Agora eu tô com a espada na mão. E eu uso o N. Uou! Caramba! A gente aprendeu, tipo... Mano, isso aqui é... É muito doido. E, ó, o macaco apareceu. Será que, tipo, é nessa raid aqui? Eu sei que aqui é onde fica... Pera. Início em 5, 4, 3... Ah, agora que eu tô mais forte, provavelmente eu devo conseguir alguma coisa aqui, né? Não! Ai, eu tentei derrotar o Pei e não consegui, não! Aonde que o macaco apareceu? Eu achei que era aqui. Cara, achei que eu ia conseguir derrotar aqui. Achei que, tipo... Ô, é muito forte os bosses daqui. Tipo, eu não consegui nem chegar perto. Peraí. Toma. Eu tirei 1 de dano. Nossa senhora. Não, eu não ganho isso aqui, não. Ai, eu não liberei o portal. Tá. Nossa senhora. Tá, calma, 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 rasenga. Mano, eu dei um daninho nele, tá ligado? Ah, dei um daninho, dei um daninho. Legal, legal, legal. Já dá pra ver que eu tô começando a conseguir segurar isso aqui, hein? Tipo, sozinho talvez eu realmente não consiga, né? Mas eu dei um daninho ali. Dá pra gente meio que ter noção. E tem também as outras coisas que eu tenho que fazer, né? Porque, tipo assim, isso daqui é a habilidade que eu vou liberar nas coisas. Eu acho que é como se fosse habilidade. Mas aqui também, ó, tem as missões diárias, né? Que eu posso estar fazendo. Tem as missões diárias aqui. E se eu sair andando por aí, eu também vou encontrar, tipo, outras missões que eu vou poder ganhar outras coisas, né? Tipo, tem um Rock Lee aqui. Deixa eu ver o que o Rock Lee fala. Tá. Provavelmente cada um vai liberar uma coisa, tipo, ó. Troncos? Ah, aqui eu acho que ele deve estar explicando ali. Isso é uma área de treinamento. Ah, tá. Isso daqui provavelmente o Kakashi tá explicando, tipo, o que significa aquilo ali e tal. Enfim, e que nem, eu posso simplesmente pegar e... Ah, é verdade. Eu posso melhorar isso aqui. Deixa eu ver o que eu vou... Eu acho que eu vou melhorar a força e melhorar a durabilidade. Depois eu vou, tipo, melhorando os restos. E tem, ó, por exemplo, tem um Endeavor aqui. Eu posso falar com ele e fazer as missões que estão aqui embaixo. Então, ó, por favor, seleciona a missão. Vamos, tipo, por exemplo, pegar os... Os... Os Thugs aqui. Então, tipo, se eu ficar derrotando eles, eu vou pegar Iens, né, mano? Então, ó, deixa eu já chamar no soco aqui. Nossa, eu tô, tipo, bem mais forte. Deixa eu pegar e liberar outra transformação. E vamos ver aqui. Vamos ver o Rasengan. Nossa, eu levei dois com o Rasengan, cara. Tá, vamos pegar a espada aqui. E vamos usar o Onigiri pra gente ver. Nossa, deu muito dano também. Caramba, mano. Soco pesado. Nossa, a gente derrota, tipo, esses bandidos aqui, tipo, muito, muito fácil, mano. Muito, muito fácil. Será que eu recupero a missão aqui? Ah, não. Acho que eu tenho que vir, tenho que falar com ele. E daí eu entrego a missão, ele me entrega o Moni. É isso mesmo. Você está em combate. Tá, então, tipo, eu posso... Pera, eu refiz a missão? Ah, tá. Eu posso fazer os Numu. Tá, mas onde está o Numu? Tem o Ciclope, que é 200 ienes. Deixa eu ver se eu consigo derrotar o Numu, porque o Numu dá mais dinheiro, né? É, deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui pra seguir. E... Ah, onde que estaria o Numu? O Numu, ele deve estar por aqui em algum lugar. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha no mapa, que eu acho que aparece pra mim, ó. É, recomendado, ladrão. Numu é pra cá, ó. Então deixa eu ir pra lá. Ó. Eu já marco no mapa. E daí fica aparecendo, tipo, a localização pra mim. E é só eu pegar e ir lá agora. Tá, vamos ver se a gente consegue tancar o Numu. Vamos lá. Eu vou começar já no Rasenga, mano. Toma. Soco pesado. Já vamos aqui de múltiplos socos. Toma. Tá, vai pra trás. Rasenga de novo. Beleza. Tá, pega a espada. Deixa eu pegar a espada. Vamos ao Onigiri. Nossa, ele tá recuperando a vida. Ah, eu tenho que ser rápido. Senão ele vai ficar recuperando a vida. Então já chega com o Bano, já. De boassa demais. A gente ganhou money e derrotou... A gente conseguiu money e N, no caso, derrotando ele, né? E aí, agora é só a gente, tipo, ir lá entregar a missão e pegar mais money, né? Então, aquela missão ali do Endeavor é mais pra isso. Pra gente formar uma graninha aqui suave. E, ó, já pegamos até 800 de Yen. Pera, será... Quanto de Yen dá vocês aqui mesmo? Ah, tá. Já ganhei 24 Yen. Tá bom, tá bom, tá bom. Peguei os 24 Yen aqui pra pelo menos upar alguma coisa, né? Vou colocar na corrida aqui. Porque daí, conforme eu vou correndo, eu vou correndo mais rápido. E faço as coisas mais rápido. Você tá deixando a dimensão em 30 segundos. Pô, mas, né? Não é ali o Masquake que tá ali pra gente poder derrotar. Eu não sei aonde exatamente... Tipo, tem coisas que eu ainda tenho que... Que eu tenho que aprender, né? Pera aí. Redefinir? Reputação? O que que isso acontece? Quem é você? Eu acho que ele deve chegar aqui num local, tipo, numa hora. Que eu chego no máximo nisso aqui. E daí, tipo, eu platino, tá ligado? Pra começar meio que de novo. E, mano, eu gostei muito do Majin Bu. Porque, tipo, ele tá me ajudando, tipo, de verdade. Tá valendo muito a pena ter o Majin Bu aqui. Porque ele toda hora fica aumentando a durabilidade ali. Fica aumentando as coisas. Então, isso aqui tá sendo sensacional. Porque, ó. Mano, ele fica, tipo, ganhando, ó. Três de durabilidade. Dois de coisa. Então, isso ajuda demais. Demais, demais. E, mano, olha que doideira. Fica, tipo, os negócios anunciando ali. Eu depois tenho que dar uma olhada. Na verdade, eu acho que eu posso, tipo, tudo que eu quiser olhar, eu posso olhar pelo minimapa. Por exemplo. Aqui tem onde eu vou pro chakra. Aqui tem onde eu pego missão, ó. Aqui tem onde eu pego missão também. Kila. Naturo. Que eu acho que é o Naruto. É... Então, tipo, cada lugar que eu for olhar aqui, eu consigo ver alguma coisa. A arena celular. Eu acho que deve ter sido aqui. Ah, e foi aqui onde apareceu o macaco. Era só o Teido lá. Que vacilo. Então, depois eu tenho que cada lugar, é... Provavelmente tem um nível específico, ó. Aqui 50. Depois eu vou dar uma olhada melhor. Ir pras outras ilhas. E aprender um pouco mais, né? Sobre isso. E entender, de fato, tipo, como cada coisa... Ó. Reivindique agora. A gente consegue pegar um VIP. Eu queria saber o que o VIP faz. Cara, o VIP deve ajudar em alguma coisa. Isso daí é certeza, né? Isso é certeza. Que ajuda em alguma coisa que deve ajudar. Nesse, tipo... Eu não sei o quê. Aqui não tem mais nada. Tipo, eu não derrotei nenhum chefe. Reputação aqui. Ainda não... É. Provavelmente deve ser isso aqui, ó. Aqui os 5 jogadores. Que a gente pega e reivindica a recompensa ali. Bom. De qualquer forma, mano. O Madibu ajudou muito aqui a gente. Eu ainda tenho que melhorar em alguns aspectos. Murilinho aqui, ó. Tá tryhard. Eu tenho que ir atrás de algumas outras coisas. E tentar ficar forte. Nossa, ele já virou saiedinho ali, mano. Meu Deus do céu. Aí que eu vejo que, tipo assim, eu ainda não comecei nada. Deixa eu ver o personagem que ele tá. Ele tá com o céu. Eu tô com o Madibu. Falou. Eu não sei se o céu é mais raro que o Madibu, né? O Madibu tem que comprar. E aqui não dá pra ver, tipo, exatamente o que vem. Bom. De qualquer forma, eu tenho que tentar pegar o secreto ali pra poder ter mais sorte. Tem algumas Game Pass que dá pra gente poder comprar. Mas por enquanto eu ainda não sei se eu vou comprar ou não as Game Pass. Porque eu tenho planos pra esses Robux aqui. E eu não queria estar gastando. Bom. Mas é isso, mano. O Madibu comprado. Deu tudo certo. E agora a gente tem que continuar o pano aí, mano. Se a gente quiser melhorar ainda. E, cara, o Madibu acho que valeu muito a pena.